Flores para todos, esse é o nome do maior projeto de extensão do setor de floricultura no Brasil que é colocado em prática no Instituto Federal Catarinense aqui em Rio do Sul. O objetivo é estimular o plantio e incrementar a renda de quem tem um espaço na propriedade. No campo de pesquisa do Instituto Federal na Serra Canoas, as flores roubam a cena. As pétalas douradas dos girassóis e a beleza vibrante dos gladiolos transformam a paisagem. Essas são algumas das variedades de corte cultivadas através do projeto de extensão Flores para Todos, que começou em 2018 e já alcançou famílias rurais em diversos estados. O que se busca é incentivar a produção desse tipo de planta para incrementar a renda nas propriedades. O projeto surgiu, na verdade, em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria. Hoje ele é um dos maiores projetos de extensão a nível de Brasil no setor de floricultura. E ele surgiu justamente para proporcionar uma diversificação da produção e geração de renda aos pequenos produtores. Ele é voltado especificamente aos pequenos produtores. Claro, atendemos escolas do campo também, mas especificamente aos pequenos produtores que podem encontrar na floricultura uma opção de diversificar a sua produção e com isso gerar renda. E hoje a gente percebe que o público feminino é aquele que mais está se identificando com esse projeto. Mais de 90% das flores de corte usadas na decoração de eventos e também vendidas nas floriculturas aqui na região do Alto Vale vem de São Paulo. Por isso o plantio está sendo incentivado por aqui, para que os produtores tenham uma nova fonte de renda e para que os compradores tenham acesso a flores mais frescas e de entrega rápida. Essas flores são utilizadas geralmente para compor arranjos, buquês, decoração de eventos, festas, por exemplo, formaturas, coisas desse gênero. Para quem quer iniciar o cultivo são indicadas essas variedades mais rústicas e de fácil manejo. Hoje nós temos o girassol de corte, o gladiulo ou palma de Santa Rita, que também é conhecida, a gente pode ver aqui atrás, está toda florida agora. Nós temos a estátice, que é uma planta que tem um diferencial muito bacana, que é mesmo depois de cortada, colhida, você pode desidratar e ela mantém a sua cor, permitindo compor arranjos que têm uma durabilidade muito maior do que as flores frescas. Também estamos entrando agora com a primeira experiência com a ornitogalum, a ornitogalum também é uma planta que estamos tentando agora inserir junto ao produtor rural. E o copo de leite a gente trabalha um pouco aqui também. No campo de pesquisa, professores e alunos de agronomia conduzem o plantio, acompanham cada etapa do crescimento da planta, fazem experimentos relacionados à adubação, clima, e depois indicam a melhor forma de manejo para o produtor. Aqui a gente faz testes de diferentes formas, com diferentes flores, né? Pensando tanto no agricultor quanto em novas ideias. Porque, por exemplo, hoje a gente tem um experimento com girassóis. Pensando em micro-organismo, que é uma coisa que a gente vê na soja, a gente vê no milho, mas não tem muito para a floricultura. E a gente também não tem nenhum produtor que talvez tenha feito em casa. Então a gente aplica primeiro aqui, pensa primeiro aqui, para então levar para o agricultor. E daí vem a segunda parte do projeto, que seria a extensão. A gente tem esse projeto de extensão com diversas produtoras. Então a gente leva o que a gente coloca aqui, palhada, micro-organismo, biostimulante, um fertilizante talvez diferente, e dá essa ideia para o produtor, introduz a cultura, mostra os diferentes tratos culturais, manejos. O projeto de extensão resultou até em livros direcionados ao cultivo de cada variedade. Quem tiver interesse em iniciar uma produção de flores de corte, pode entrar em contato com o IFC, que essa equipe vai repassar todas as orientações de forma gratuita. E não é preciso ter um grande espaço para começar. Em pequenas áreas, é possível ter uma produção considerável. Por exemplo, o girassol, em um metro quadrado, ele consegue produzir 32 hastes. Coisa que nenhuma outra cultura pode proporcionar isso, né? Então sim, em pequenas áreas, o que é o grande diferencial também positivo nesse caso, que em pequenas áreas ele pode cultivar grande quantidade de flores. Então o próprio quintal pode servir para isso, não precisa ter uma área grande específica. A gente tem hoje alguns produtores na região que conheceram o projeto aqui com a gente, viram também nas redes sociais, vieram procurar informação, e hoje nós fornecemos essa assistência toda para os produtores, porque nós já temos esse conhecimento, essa bagagem de cultivo dessas plantas. E se no futuro alguém mais se interessar, né? Então podem nos procurar, pode procurar a equipe Fenogládio, o grupo PET Agroecologia, aqui no Instituto Federal Catarinense, que a gente dá todo o apoio e assistência para iniciar uma produção comercial de flores de corte.